Música Todo atlético penapolense O nosso Pantera da Noroeste Tu és forte, tu és gigante Ex-história que nos engrandece Sou campeano, sou tricolor Vermelho, branco e azul é a paixão do torcedor Sou campeano, sou tricolor Vermelho, branco e azul é a paixão do torcedor Tu tens grandeza, és um feroz Traz alegria pra todos nós Tu tens grandeza, és um feroz Traz alegria pra todos nós Música Todo atlético penapolense O nosso Pantera da Noroeste Tu és forte, tu és gigante Tem-se história que nos engrandece Sou campeano, sou tricolor Vermelho, branco e azul é a paixão do torcedor Sou campeano, sou tricolor Vermelho, branco e azul é a paixão do torcedor Tu tens grandeza, és um feroz Traz alegria pra todos nós Traz alegria pra todos nós Traz alegria pra todos nós Música 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 Música